Esquenta Enem, oferecimento Uninassal, aprendizado que forma líderes. Junte-se a nós, New Way, matrículas abertas. Ontem aconteceu o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Foram 90 questões objetivas na área de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias além da redação. Por isso que agora a gente vai conversar com o professor de redação, o Rodrigo Salles, para bater aqui um papo com a gente. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigada. Vamos ajudar a estar batendo um papo aqui nos bastidores, porque sempre é algo que gera muitos comentários, né? O tema da redação certamente é algo muito aguardado pelos estudantes, mas pela sociedade como um todo. Todo mundo quer saber o que é que vai ser abordado ali naquela prova, né, professor? Sim, é verdade. Gera uma grande expectativa entre todas as pessoas. Porque é algo assim que a gente pode se preparar ao longo do ano, mas a gente não sabe o que vai cair. Nas outras provas a gente até consegue, né, fazendo ali as questões, mas a redação é sempre uma surpresa, né, professor? É sempre uma surpresa, Bruno, é verdade. O tema deste ano foi um tema muito bom e um tema previsível, porque o Enem tem esse caráter pedagógico. Ele normalmente coloca um tema para evidenciá-lo. E essa questão da herança africana que caiu é um tema que precisa ser lançado um holofote sobre ele, para debatermos sobre esse aspecto. O que o senhor acha, assim, os alunos, eles, muito provavelmente, já estavam preparados para algo nesse sentido, né? Para além das outras questões, até porque foi uma tarde, início da noite, de muita reflexão e de muita concentração também, Mas os alunos já podiam ter escrito ou lido algo desse tipo? Estavam preparados? Sem sombra de dúvidas, os alunos, em geral, do Brasil, eles já ouviram falar sobre este tema, debateram, sem sombra de dúvidas, o tema. É muito importante no Enem haver uma citação de repertórios. Então, os repertórios são diversos. Você tem vários autores que são trabalhados em sala de aula, desde o naturalismo, por exemplo, com a Luísa de Azevedo, com o Mulato, até autores contemporâneos, como Conceição Evaristo, que é uma importante autora negra brasileira, e reforça essa ideia da herança africana. Então, todos os alunos, sem sombra de dúvidas, na hora que pegaram o tema, ficaram muito empolgados e conseguiram escrever uma redação, bem, eu tenho certeza de que a maioria dos alunos estão felizes com a produção de redação de ontem. E são muitos aspectos para abordar dentro de um texto como esse, né? Porque as heranças africanas no Brasil são muitas. E num país de dimensões continentais como o nosso, né, cada espaço, cada região vai ter as suas influências. O que você acha que a banca vai pegar ali mesmo, né, quando for realmente tratar essas redações? O que é que as pessoas vão lá corrigir essas provas, vão se atentar mais na hora de dar a nota, hein, professor? Existem as competências que são necessárias para avaliar. E o corretor vai focar apenas nessas competências. Claro que a competência 3 diz respeito à capacidade argumentativa. E quando você conhece o tema, você tem uma capacidade de argumentar muito melhor do que alguém que desconhece esse tema. Então, os alunos que debateram sobre esse tema, existe racismo, há uma herança africana. Essa herança africana, ela foi ocultada a uma autora chamada Shimamanda Adich, que ela fala, o livro dela é O Perigo de uma História Única. E a história que foi contada foi uma história contada por brancos. Então, consequentemente, o negro foi ocultado. O próprio Machado de Assis era negro. E tem-se a imagem de que Machado de Assis era branco. Então, o candidato vai conseguir se sair bem, porque há muitos repertórios. Vamos aguardar, então. Eu quero várias notas sem aqui na Paraíba, viu, professor? E sobre as outras questões, né? Como é que estava o nível da prova? Como é que o senhor avalia também? Sim, a prova neste ano teve questões mais elementares, mas as difíceis estavam realmente muito difíceis. Ontem à noite, nós fizemos o gabarito da questão de linguagens, de humanas, e realmente havia questões fáceis, alunos em geral tiveram facilidade, mas havia muitas questões muito complexas, que exigiam muito do candidato. Próximo domingo tem mais, viu? Dia 10 de novembro, e ao longo da semana, a gente também vai ter mais conteúdos aqui no Mulher Demais e ao longo da nossa programação também. Professor, muito obrigada, viu? Boa sorte aí para os alunos nessa próxima etapa também. Boa semana para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem.